É isso aí pessoal, aqui ó Agora vamos começar a sarrafear Né zaninho? Uhum Vai cair em tudo É assim mesmo Claro, pega um copo d'água pra me ver Pega um copo d'água Vou lá pegar Pedi um copo d'água pra mim Eu quero Tem que dar um copo d'água né A gente tá nessa casa aqui pessoal Tá fazendo serviço aqui Agora Zé É um copo d'água com água dentro Vai beber, beber Como é que ele vai beber esse copo d'água Você tá ficando doido, é um copo d'água É com água né, então beleza E esse, e esse é um copo mesmo pessoal Agora não bota no água, ele não explica Eu pedi um copo d'água Vamos lá Aí não explica pessoal Toma água Tá com cedo né Tá com cedo né Foi um moraguinho pra ele ver A brincadeira é isso? Não, não tô brincando não É que você não estava com cedo Tava lhe ajudando, beber água Tu veio fumar pra esse agora Pera aí, se eu jogar isso aqui em tu? Não, vai molhar aqui tudo Eu já guardo o copo Eu já guardo o copo Tá lá, se não sei ver Fui Vida, boy Tá homem Que é passapada Não vai falar, por favor Não vai ligar a mim aí pessoal Se inscreve no canal Fui para a galera que me pegou Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tchau Tchau Tchau